Abertura Boa noite. Num acidente de avião, aos 26 anos, morreu hoje Marília Mendonça, a cantora e compositora mais ouvida do Brasil. Assim como as outras quatro pessoas a bordo do bimotor que se dirigia à cidade mineira de Caratinga, onde ela se apresentaria. Rainha do chamado feminejo, potência nas redes sociais, na definição do jornal americano The New York Times, mãe de um filho pequeno. Hoje, como diz uma das letras mais conhecidas de Marília, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Corpos devem ser liberados do IML nesta madrugada. Velório acontecerá no ginásio Goiânia Arena. Repercussão entre amigos e colegas de profissão. As palavras não traduzem o pesar pelo desaparecimento de uma colega tão jovem, já tão brilhante. Acho que ela foi a ponta de lança, a desbravadora que colocou a visão, o olhar da mulher na música sertaneja. O legado da cantora para os fãs. De amor, de respeito, de ensinar as mulheres que elas têm de ser empoderadas, que as mulheres têm de ser dependentes. Na cidade onde ela faria show nesta noite, homenagens. Ninguém me respeita nessa cidade, amante, não vem lá. E a carreira de uma das artistas mais ouvidas no mundo. Você vai ver também, ministra Rosa Weber, do Supremo, manda suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto. Como ficou a divisão entre as empresas vencedoras do leilão do 5G? E quanto o governo arrecadou? Os corpos das vítimas do acidente em que morreu a cantora Marília Mendonça começam a ser liberados agora do IML da cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Quem está por lá acompanhando tudo é a repórter Fabiana Almeida. Vamos a ela. Olá, Fabiana. Olá, Fabiana. Olá, Fabiana. Obrigada. Obrigada.